Falamos ao vivo aqui da cidade de Andra dos Reis E aí gente! Que vida chata de vocês, hein? Um paraíso ecológico aqui no Rio Tá gostoso aí pessoal? Aí sim, hein? Bom, nossa primeira parada aqui no cartão postal da cidade de Andra dos Reis É a Ilha das Voltinas Hoje já fomos contemplados com a visita de golfinhos Que em meio à natureza é um verdadeiro paraíso ecológico Olha aí gente, olha aí, que lindo As nossas criancinhas mergulhando também, eu junto Top! Show! E estendemos esse convite a você também, vem conhecer A cidade de Andra dos Reis Rio de Janeiro, Rio 40 graus Um dia de muito calor, já amanheceu quente aqui no Rio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau